O candidato a prefeito faz um B.O. por atentado à bala, relata até cheiro de polvo, mas o delegado crava, fake e vai responder por falsa denunciação. Explica! O candidato a prefeito de Bom Princípio do Piauí, no norte do estado, Apolinário do PSB, fez um B.O. agora, Apolinário, dizendo o seguinte... Sofri um atentado à bala, atiraram contra mim, quando eu estava com um amigo próximo a uma farmácia em Parnaíba. E aí o delegado, um dos mais competentes da Polícia Civil, o Michael Kastner, esse delegado, ele abriu uma investigação. E a conclusão saiu, Amadeu, ele vai denunciar o candidato por falsa denunciação criminosa, com pena prevista de seis meses a um ano. Sabe o que é que ele está segurando aí? Um pneu de moto. O pneu estourou e o barulho do pneu estourado foi o atentado. A gente tem até um trechinho do áudio do candidato Apolinário, relatando o cheiro da pólvora que ele sentiu. Vai, vai, roda o trecho aí do ator. Ou do candidato. Encontrava ali na Chaga Rodrigo, ao lado da farmácia Equilíbrio, debaixo de um pé de manga. Eu estava com o Chagorel, quando a gente se espantou com aquele barulho enorme, cheio de pólvora muito forte. A gente correu para dentro da farmácia para procurar entender o que estava acontecendo. Na FQ realmente a gente viu que tinha sido um tiro e aí a gente procurou a delegacia e agora a polícia civil irá investigar. Segundo as câmeras de segurança da farmácia, ele entrou calmamente na farmácia após o barulho com um amigo. Não parecia correndo nem assustado. Gente, cuidado, porque hoje a polícia é muito rápida. Na época do Felipe Santolia não havia câmeras de segurança nos estabelecimentos. O ex-prefeito de Esperantina que simulou uma crucificação durante uma campanha. Então, cuidado. Se você está buscando economia, hoje é o dia certo. Passe no Mix, Matheus. É quarta-feira do horti de aniversário. Frutas, verduras e legumes com preços que vão surpreender você, porque tudo vem direto do campo para a sua mesa ou para o seu comércio. Você que tem uma lanchonete, você que tem um trailer, você que tem um restaurante, para servir bem, preparar aqueles pratos delícitos.